Como que se coloca um comportamento em extinção? Segundo a psicologia, é só você tirar o que reforça, né? Só que existem comportamentos que por mais que você pare de reforçar, eles não vão deixar de serem exibidos, tá? Por quê? Porque você não tem o controle do ambiente, ou seja, você pode retirar o reforço, mas o teu vizinho não retira, o teu filho não retira, a tua visita não retira, então acaba que entra no intermitente e aí a resposta é bem maior. Se está nessas situações, olha só a dica que eu vou te dar, eu faço com os meus alunos. Digamos que exista um comportamento que do meu ponto de vista é insuficiente e eu quero colocar em extinção, eu faço o seguinte, vou te dar um exemplo mais prático, a cliente chega para mim e fala, Atila, eu não gosto que o meu cachorro faça xixi nesse tapete higiênico, agora eu quero que mude, eu quero que ele vá fazer só naquele que tem lá na área de serviço, como que a gente faz? Acontece que, se o cachorro não for reforçado nesse tapete higiênico, o que ele vai fazer? Ele pode, ah, não sou reforçado aqui não? Tá bom, então eu vou fazer em outros lugares. Eu faço o seguinte, eu pago de forma empobrecida esse xixi, mas pago de forma totalmente enriquecida naquele. Porque uma coisa que as pessoas não sabem sobre a extinção, é que a extinção ela pode desenvolver frustração. Agora, se você mantém um reforçador empobrecido, as chances dele se frustrar são bem menores. Então, de forma empobrecida, nesse. De forma enriquecida, naquele. É natural, as coisas vão mudando totalmente. Tchau, 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 tchau.